Olá, boa tarde, radar no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul pela TVE. E agora também transmitido em sinal digital em caráter experimental. Então, dá uma busca aí no teu televisor ou no teu telefone celular e confere aí com maior precisão esse nosso sinal da TVE que chega na tua casa. Ou então acessa a fanpage lá no Facebook e confere ao vivo o que o programa de hoje tem para te mostrar. E como sempre, tem música, arte e muita informação. Tem matérias para o pessoal que está trabalhando na nona edição da Bienal do Mercosul, intermediando o contato do público com as obras e dos artistas com os espaços da cidade. São os mediadores. Também tem clipe pintando pela primeira vez no programa. Tu confere o som da banda Isidoro Pilsen e mais dicas do que anda acontecendo por aí pela cidade, pelo interior, coisa e tal. E começamos com um som ao vivo da Take a Number, banda de Sapiranga, cidade que a partir de sexta-feira recebe mais uma edição do Morro Estoque. Bora de som então, vamos lá. Boa tarde, nós somos a banda Take a Number de Sapiranga. ner A Mais Diva douste Ela bateu em sua voz, eu fiz a cara, escrevi que ela não esquece. Virou as costas e foi embora Mas deixou bem claro que ia voltar Estou cansado de ter que descobrir Sempre que você me ore fora pra viver Seja mais forte a dia outra vez Há muitas pessoas que não querem Não é só você, todos temos que vencer Esqueça os problemas e volte a viver Há um mundo repleto de coisas boas pra você Nunca mais quero ver lá, nada vai resolver Estou cansado de ter que descobrir Sempre que você me ore fora pra viver Seja mais forte a dia outra vez Há muitas pessoas que não querem Não é só você Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti